ai brinca ai com o Zé você vai assistir meu canal tira sua máscara pra essa galerinha ver você olha aqui fala oi galerinha olha o Zé lá fala oi o Zé tira a máscara Zé ae vai lá brinca vovó pera eu estou indo vai filho vai lá no seu quarto vai lá no seu quarto explodiu vai lá no seu quarto vai lá no seu quarto quer que vocês estão brincando Super-herói Qual super-herói você é? Qual que você é, Zé? Homem de ferro Homem de ferro? E você, Anthony? Qual super-herói você é? E esse Batman aí nas costas? Mostra o Batman aí das costas Tira a mão Eu peguei a capa do Batman É Fala das costas, eu sou o Batman E de frente eu sou o Homem-Aranha Vou, vou apagar o salinho do teto Vou, vou apagar o teto Vou, ele vai Ele vai E você está na parede E você está na parede Sim Eu sou do teto aí Eu sou do teto aí Eu sou do teto aí Homem-Aranha solta o teto? Teto aí Teto aí O que é isso? 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 É do Batman É meu É do Batman essa daí A do P.D.Max aqui ó O que é isso? O que é isso? O que é isso? É nosso Escapamento É? Põe a massa do P.D.Max Para comer ali Não, vamos pegar o escapamento aqui É o escapamento Ah, vamos Vamos lá no acabamento Vamos lá no acabamento Ele tá me chamando Ninguém tá te chamando Dá um tchauzinho aí, fala tchau Vou encerrar meu vídeo agora, tchau